Antes do vídeo começar, dá uma olhada nessa cena. A Bethesda hoje talvez seja uma das maiores empresas no ramo dos videogames. Quando você pensa nela, o que vem na sua cabeça? Provavelmente você pensa em Skyrim, Fallout, talvez até Doom ou Fenstai. Mas se eu te dissesse que em 2005 a Bethesda lançava uma adaptação da obra do HP Lovecraft, um jogo de ação em primeira pessoa com elementos de survival horror. E era um jogo totalmente fora da curva pra empresa e pra época. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth é um jogo que eu acabei tombando com ele sem querer enquanto eu assisti uma live do Alan Zoca. E eu achei o jogo interessante e decidi jogar ele por conta própria. E o jogo foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não tava dando nada pra ele nos primeiros minutos de gameplay, mas depois que o jogo pega ritmo, me surpreendeu muito. Como você já deve ter percebido pelo nome, esse jogo é baseado na obra do HP Lovecraft. Ou seja, é um jogo com muito mistério e muito puzzle, que é um gênero que tá morrendo hoje em dia. E eu particularmente gosto muito dos mitos de Cthulhu e essas criaturas desse universo, apesar do seu criador ser uma criatura muito mais perversa do que o próprio Cthulhu. E bom, como eu já disse, esse jogo aqui é baseado nas obras do Howard Philip Lovecraft. Ou HP Lovecraft. E eu não sei vocês, mas eu tenho um sentimento de quando um artista faz um livro, uma música, um filme muito legal, que eu gosto muito, mas depois eles se demonstram ou descobrem que ele foi uma pessoa terrível, ou é uma pessoa horrível, eu fico nesse conflito interno de... Será que dá pra separar o artista da obra? Talvez, eu acho. E se por um acaso isso for possível, eu queria apresentar pra vocês esse jogo que realmente me empreendeu do começo ao fim. Até porque ele é curtinho, em uma tarde de domingo você termina ele. Geralmente eu não dou spoilers aqui dos jogos que eu falo, porque eu meio que quero que vocês tenham experiência, eu só tô apresentando ele pra vocês. Mas esse jogo aqui é de 2005, e fora ele ser antigo, ele é da Bethesda, ou seja, ele tá lotado de bugs. E fazer ele rodar no meu PC foi um pequeno sacrifício. Então senta aí, relaxa, pega um lanche, mano, porque o vídeo hoje vai ser longo. Porque nós vamos aos cantos mais sombrios da terra pra desvendar os horrores de Cthulhu. Ah, e só pra deixar claro aqui que vai ter muita pronúncia errada nesse vídeo, e provavelmente eu vou pronunciar Cthulhu de vários jeitos diferentes. Bom, e o jogo começa naquele clima de terror dos anos 2000, e a câmera se aproximando de um manicômio. Enquanto ouvimos o protagonista, Jack Walters, que é um detetive particular que está descrevendo o seu último caso, e como o que quer que tenha sido que ele tenha vivenciado, tenha marcado ele nos últimos meses. E sim, é igual o da DC. Esse jogo aqui foi baseado num livro de 1936, As Sombras sobre Innsmouth. Então provavelmente é a DC que pegou o nome daqui. E dentro dos corredores desse manicômio, nós vemos um dos internos em sua cela, com o diário de Jack Walters, lendo ele. E após ler o que tava no diário, ele decide brincar de forca. Mas de repente o jogo corta pra 6 anos atrás, em 6 de setembro de 1915, onde vemos Jack indo pra Boston. Onde um grupo de malucos ocuparam a casa velha e exigiram à polícia a presença de Jack no local. Ao chegar lá, a polícia diz pra Jack que os invasores insistiram em falar com ele, e a gente fica sem entender nada, porque nós somos tão importantes pra esses malucos. Assim que nós nos aproximamos da casa, a gente escuta um dos homens lá dentro, gritando que ele está aqui, e um tiroteio começa, e aí a barata voa. Mas parece que o alvo não era você, eles apenas atiram na polícia. E entrando dentro da casa, a gente descobre que esses caras estavam de olho na gente há um bom tempo. E a gente acaba descobrindo que esses malucos são cultistas, seguidores do Fellowship of the Age. Uma seita que cultua essas criaturas aí. Mais pra frente, a gente volta nelas. Vasculhando mais a casa, a gente escuta um barulho atrás de uma parede, e descobrimos uma passagem que leva a um túnel cavado embaixo da casa. Que nos leva a ter uma espécie de necrotério, onde se parece que eram feitos experimentos com esses malucos cultistas. E é aí que nós vemos um dos experimentos ainda vivo, preso em uma mesa completamente aberta. E sempre que nós vemos uma imagem chocante ou completamente fora da realidade, o jogo dá um zoom pra simbolizar a serenidade do Jax e Detoriorano. E após pôr um fino sofrimento do cara, a gente pega esse cristal pra abrir uma espécie de máquina, que tava no outro lado da sala. Depois que a máquina liga, uma criatura sai de dentro dela. Nossa respiração fica rápida, a visão fica turva e não conseguimos ver direito o que que é. Quando ela se aproxima da gente, pum, a tela fica branca. Nossa, eu adoro quando o jogo faz isso. O jogo corta mais uma vez, mas dessa vez pro futuro. Seis anos após esse evento, Jack recém tinha se recuperado de um severo estresse pós-traumático. Aonde ele ficou seis anos desaparecido e não se lembra de nada do que aconteceu na casa após ativar aquele mecanismo. A polícia disse que achou o Jack catatônico e sem memórias. Os médicos disseram que era o decorrente ao estresse que ele tinha passado dentro daquela casa. E isso é realmente algo que pode acontecer com uma pessoa que passa por um trauma ou um estresse muito grande. O cérebro simplesmente deleta aquelas memórias pra você não ter que lidar com elas. E nós vemos Jack em seu escritório relatando o que ele tem passado nos últimos meses. E de repente ele recebe uma ligação de um homem chamado Arthur Anderson, que queria contratar seu serviço de detetive pra encontrar um jovem chamado Brian Burhan, o gerente da primeira mercearia de Innsmouth. A gente fica meio relutante até por não fazer ideia onde fica Innsmouth, mas por não ter nada melhor pra fazer, a gente acaba aceitando o serviço. Mr. Anderson fala pro Jack que ele não é de Innsmouth e a sua loja tinha sido atacado durante a noite. E ele saiu da cidade, as pessoas ali parecem não gostar nada de estranhos. E sim, Mr. Anderson talvez seja da onde o Matrix tirou inspiração pro nome do Neo, fora do mundo real. E com essas poucas informações, nós partimos em direção a Innsmouth, atrás de respostas pro desaparecimento de Brian. Nós chegamos na cidade de ônibus e o motorista já nos dá um gostinho do que nos espera nesse fim de mundo. Ele fala que eles não gostam muito de estranhos em Innsmouth. Eles mantêm os portões da cidade fechados pra afastar qualquer pessoa que esteja vagando ali por perto e venha pra cidade em busca de trabalho ou alguma coisa. Logo de cara a gente já percebe que é um clima nada acolhedor. Nós descemos na praça principal da cidade e você já sente que ninguém te quer ali. O sentimento que a gente tem logo de cara é que tem alguma coisa errada com essa cidade, com as pessoas dela. E falando das pessoas, eles são estranhos e não só no comportamento, mas também na aparência. Elas passam te olhando e cochichando coisas com as outras. Você se sente 100% do tempo observado. Alguns habitantes têm esses olhos esbugalhados, uma pele meio que acinzentada. Bom, mas talvez seja só falta de sol. Seguindo em frente, a gente começa a perguntar pras pessoas na rua sobre Brian, o garoto que desapareceu. E rodando pela cidade, você acaba trombando com esse senhor. O nome dele é Zadok. E além de Bebum, ele é um velho pescador que mora em Innsmouth há mais de 60 anos. E perguntando a ele sobre Brian, ele diz que ele se foi. Os guardas pegaram ele. Ele deve estar morto ou preso em algum lugar. E a gente pergunta pra ele por que ele acha isso, por que os guardas fariam isso. E ele diz que ele era um forasteiro com a loja em Innsmouth, atrapalhando os negócios da Ordem de Dagon. E eles não iriam permitir isso. A primeira vista, a gente simplesmente ignora esse fato de Ordem de Dagon. É só um bêbado velho falando besteira. Mas guarda essa informação aí. Quando a gente pergunta mais a Zadok o que aconteceu na cidade, ele pede um negocinho pra molhar o bico. Agora, se queremos saber mais detalhes sobre a cidade, temos que esperar. E assim nós voltamos a estaca zero no jogo, voltando a andar pela cidade pra procurar alguma pista, qualquer coisa. E isso pra mim é um belo ponto do jogo, dele te soltar na cidade e falar, vai fi, se vira. E andando pelos becos e ruas escuras de Innsmouth, não é difícil a gente se deparar com cenas estranhas. E isso mexe com a nossa sanidade. A visão do Jack fica turva, a respiração dele acelera e os barulhos e vozes ficam abafados. É como se o jogo estivesse tentando simular o choque de ver uma cena estranha ou chocante. Aquela sensação de filho na espinha, sabe? Depois de falar com essa moça, a gente percebe que tem algumas pessoas na cidade que parecem minimamente normais. E essas pessoas falam pra gente ir embora da cidade o quanto antes, de um jeito como se elas estivessem preocupados com a nossa segurança, sabe? Diferente dos outros habitantes que mandam a gente embora porque eles simplesmente não querem a gente ali. Mas a gente ignora todos esses avisos e vamos falar com a polícia, que está aguardando a loja onde o Brian trabalhava. O policial disse que a entrada tá bloqueada e ninguém pode passar. Após passarmos por ele, entramos na loja e vimos que tudo foi revirado, mas não como se ela tivesse sido pilhada, saqueada ou assaltada de alguma forma. Ela foi atacada com o objetivo de ser destruída. Nós encontramos marcas de garra nas portas, arranhões e isso com certeza não foi feito por uma pessoa. E saindo desse inferno, nós somos abordados por um homem de terno que se apresenta como o Lucas McKay. E ele tá de olho na gente faz um tempo, desde que a gente chegou na cidade. Mais um, né? Perguntando quem é ele, o que ele quer com a gente, ele simplesmente diz que ele é um inspetor que tá investigando a fábrica local. Hum, inspetor de Armani, sei. Mas deixando isso um pouco de lado, quando nós voltamos pro centro da cidade, nós somos colocados na visão de alguma coisa em cima dos telhados da cidade, observando a gente. E isso vai ser bem comum daqui pra frente, tá? É como se fosse uma espécie de poder do Jack, ele consegue enxergar pelos olhos de outras pessoas. E caso você esteja achando o ritmo lento, é porque as obras desse gênero são bem assim mesmo. O jogo não tem esses jumpscare safado que vai fazer você pular da cadeira. Ele na verdade vai querer te instigar e investigar o que tá acontecendo, mexendo muito mais com a sua curiosidade. Mas a gente fica realmente tenso, mas não porque vai ter um bicho sinistro ali que vai pular na gente do meio da escuridão. E sim porque a gente não sabe se tem ou não um bicho na escuridão. O medo do desconhecido talvez seja um dos maiores medos da raça humana. Após essa visão estranha e conseguirmos o que o Zedok queria, nós conseguimos retirar mais um pouco de informação dele. E depois de uns goles, ele começa a contar a história da cidade. E ele começa a nos contar de muito tempo atrás, quando ele era apenas um garoto. Obed Marshall, antigo morador de Innsmouth, entrou em contato com seres estranhos. E levou os ensinamentos desses seres para as pessoas de Innsmouth. Causando uma revolta em toda a cidade por ele estar adorando falsos deuses. Obed conseguiu um pequeno grupo de seguidores que estavam em sua casa em Devil's Wraith. Até que um grupo de pessoas que era contra essa coisa de adorar essas entidades invadiram a casa de Obed. O levaram à prisão junto com seus seguidores. Se passa algum tempo em paz, até que uma noite coisas saem do mar e atacam todos. O massacre toma conta das ruas da cidade. Mas no dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Tudo estava limpo e ninguém falava uma palavra sobre o acontecido. E Obed Marsh agora estava no controle da cidade. Zedok também conta que as pessoas que conseguiram sobreviver aquela noite foram obrigadas a fazer um juramento para Dagon. E ele te dá uma chave de um asilo para você conseguir chegar na Dock Street e falar com Thomas Waite. Que estava estudando o que estava acontecendo na cidade há ano. No meio do caminho, aquela mulher misteriosa para a gente e se apresenta. Finalmente. Ela disse que o nome dela é Rebecca Lawrence. E diz que se a gente não quiser entrar na lista de desaparecidos na cidade, é melhor a gente seguir ela. Ok. Ah, ela só queria mostrar como é que estava o jogo. Bom, mas chegando na outra parte da cidade, onde tem uma espécie de doença se espalhando. E as pessoas estão isoladas. Nós vemos um daqueles moradores estranhos conversando com outra moradora. E se ele visse ela conversando com a gente, ele iria denunciar para a ordem. Mais à frente, a gente tem aquela visão de novo. Como se a gente enxergasse pelos olhos de outra pessoa. Quando chegamos na casa de Thomas, quem nos atende é a sua filha Ramona. Que diz que ele não está em casa, mas a gente pode esperar lá dentro se quiser. A gente pergunta onde está a mãe dela. E ela diz que a mãe dela está no sótão. Porque ela está mágoa. E ela morde. Ok. Vasculhando um pouco a casa, nós escutamos um barulho e vamos investigar. Afinal de contas, a gente é um detetive. E isso aqui acontece. Dentro da cela de onde essa coisa estava, tem um diário. É onde nós descobrimos que esse bicho que nos atacou é a mãe da Ramona. Que se transformou nessa criatura após atingir uma certa idade. E com o que está escrito nesse diário, a gente deduz que a Ramona teria o mesmo destino da mãe dela. Thomas até escreve que cogitava tirar a vida da própria filha. Para não vê-la se transformando nessa aberração. Mas ele não teve coragem. Bom, quando nós descemos, nós vemos Thomas segurando Ramona completamente desolado. Ele diz que ele não tem tempo. Nós não temos tempo. E a gente precisa abrir o cofre da loja onde o Brian trabalhava. Que lá vai ter as respostas que procuramos. Logo após isso, aqueles policiais estranhos chegam e levam Thomas para a prisão. O acusando de matar a própria filha. Mesmo eles sabendo que isso não é a verdade. Quando nós voltamos à loja, nós conhecemos Ruth, a namorada de Brian. Que estava tentando abrir o cofre. Que inclusive é essa outra mecânica do jogo, que vamos ver muito aqui. É descobrir a senha para esses cofres. Para pegar itens, pistas e coisas desse tipo. Mas dentro desse cofre, nós encontramos o livro de Dagon. E eu estou falando Dagon para cá, Dagon para lá. E eu não estou explicando nada disso. Então senta aí que lá vem a história. Dagon, ou Dagon, é uma entidade do universo de Cthulhu. Cthulhu, da raça conhecida como Deep Ones. E ele é casado com outra grande entidade chamada Hydra, ou Hydra, ou Hydra. E eles são cultuados como os deuses, por cortiças da ordem de Dagon. Mas todos esses Deep Ones servem a Cthulhu. Que está adormecido no fundo do mar, na cidade chamada Hileia. E agora voltando para o jogo. Nós pegamos o livro e vamos à pousada. Pedir um quarto para tentar descansar pelo menos alguns minutos. No meio da noite, acordamos com a cidade inteira atrás da gente. E aí nós estamos apresentados a mais uma das grandes mecânicas do jogo, que é correr e fechar portas e bloquear elas com móveis. E a partir desse momento, o jogo vira um survival horror, com você tendo que correr e se esconder das pessoas. No meio da fuga, a gente acaba encontrando um morador que diz pra gente que a gente pode tentar fugir pelos esgotos, mas não é uma boa ideia. Porque ele é tão perigoso que nem mesmo os moradores andam por ali. E os esgotos da cidade, pra mim, são a parte mais sinistra do jogo. Você escuta vozes e passos atrás de você. Visões da Ramona te assombrando por todo o caminho. E de verdade, se o jogo fosse todo assim, ele ia ser incrível. Mais pra frente, vocês vão ver que vai mudar muito. E dentro dos esgotos, nós encontramos um monte de corpos, talvez de moradores que não aceitaram os rumos da cidade. E de repente, é jogado mais um corpo ali dentro. E é daquele velho pescador que tentou nos ajudar, explicando o que aconteceu na cidade. Provavelmente as pessoas descobriram que ele abriu o bico e o espancaram até a morte. Ah, e isso aqui acontece também. Depois de sair dos esgotos e escapar da cidade inteira, a gente encontra a Rebecca, que diz que a Ordem vai levar a Brian pra Devil's Reef pra realizar um sacrifício a Dagon. Mas de repente, os cultistas te acham e começam um tiroteio na casa da Rebecca. E você foge com ela. E de verdade, eu gosto muito da Rebecca, velho. Eu espero realmente que... Ah, deixa pra lá. E chegando na Delegacia, onde o jogo toma completamente outro rumo e deixa os aspectos de survival horror de se esconder e fugir pra virar um FPS, um jogo de ação. Um projeto do que seria o Fallout. Na Delegacia, encontramos um escopeta e um revólver. E aí pra mim acabou qualquer terror. Aquilo que eu falei sobre medo do desconhecido se parte totalmente. Não interessa o que tem na sombra se você tem uma escopeta na sua mão. Na Delegacia, também encontramos Brian, preso junto com o maluco e Thomas White, que pelo jeito não suportou a morte da sua filha. Liberando o Brian, nós dizemos a ele que Ruth tá esperando ele em um antigo armazém, onde tem um carro antigo que eles podem usar pra fugir da cidade. E no armazém, nós encontramos Lucas McKay, aquele homem estranho. Estranho é um pleonasmo nessa cidade, eu sei, mas ele é bem estranho. Mas ele dessa vez se revela como um agente do governo dos Estados Unidos. E ele tá investigando Innsmouth há muito tempo e ele tá muito perto de descobrir algo importante sobre o aspecto de Innsmouth, que é como é chamado essa doença que esses moradores têm, que os deixa com um aspecto tão estranho. Enquanto isso, Brian pede que a gente vá buscar o brush que ele deu pra Ruth, que tá no cofre da Delegacia, e ele não vai embora sem ele. E a gente, sem muita escolha, acaba indo buscar ele. Voltando à Delegacia, nós podemos falar com aquele maluco, e o nome dele é Harry Garrison. E não sabemos ao certo porque ele tá preso, mas provavelmente porque ele não quis seguir um dos juramentos da Dagon. E é provavelmente o terceiro juramento, que consiste em um casamento entre um humano e uma dessas criaturas peixes, que são o povo de Cthulhu, os que moram na cidade de Hilae. E com esse casamento, eles uniriam as raças humanas e peixes. E assim um bebê nasceria, com aspecto humano, mas chegando numa certa idade, ele iria se transformar totalmente nesses bichos estranhos. A esposa do Thomas é provavelmente um fruto desses casamentos. Pegando o brush e voltando pra Brian, ele diz que tá tudo certo. Agora é a grande hora da fuga final. Durante essa fuga, quando estávamos quase escapando dos cutistas, Brian é atingido por um tiro. O carro acaba capotando, matando o loot que estava no banco e do carona. Mackay é dado como desaparecido, e nós antes de desmaiarmos, vemos policiais chegando no local. Música Música Amém. Amém. Muito convincente nos pede que acompanhamos ele até a refinaria Marsh, aonde eles iriam realizar uma operação de interditar o local, e essa é a refinaria daquela antiga família Marsh, e essa é uma refinaria de ouro, aonde ninguém sabe o que eles fazem ou o que querem com tanto ouro. E chegando lá o Pipoco já tá comendo solto e daqui pra frente esquece o terror, ação até o final. O alvo dessa operação é Jacob Marsh, filho do Sebastian Marsh e é irmão do Robert Marsh, o atual líder da Ordem de Dagon. E depois de escapar de algumas armadilhas que o Jacob preparou pra gente, porque caso você não percebeu ainda, mas toda a família Marsh já conhece o Jack e sabe o que ele andou fazendo em Innsmouth, a gente consegue encurralar o Jacob, mas ele consegue passar a perna na gente e é aqui que a gente vai enfrentar o primeiro boss de jogo, que é esse negócio feito de lodo e ácido. E as lutas de boss desse jogo consistem em você resolver algum puzzle pra dar dano até derrotar ele. Então é isso, nós resolvemos um puzzlezinho de umas válvulas e o boss tá morto. Sim, as boss fights desse jogo são bem broxantes, exceto uma, mais pra frente a gente vai ver qual é. E pra mim a parte mais legal dessa boss fight é quando você tem que correr e trancar as portas, que dá um sentimento de desespero, de urgência que deveria estar sempre com você nesse jogo, mas infelizmente não é o caso. E após nós conseguirmos escapar de tudo isso, o Edgar Hoover consegue capturar o Jacob, e os federais explodem a refinaria. Após a invasão na refinaria da família Marsh, os federais tinham todas as provas e evidências que alguma coisa de muito errado tava acontecendo em Innsmouth. E especialmente em Devil's Reef, ou Recife do Diabo, onde a família Marsh mora. E nós estamos afundados até o pescoço nisso, então somos enviados juntos de um batalhão como uma espécie de especialista. E no meio dessa invasão nós acabamos encontrando onde a Ordem mantém os prisioneiros dela, que vão ser levados pra sacrifício. E lá nós encontramos o Lucas McKay, lembra dele? Pois é, ele diz que os cultistas o prenderam e planejam entregar a Daegon como sacrifício, e pede pra, pelo amor de Deus, que Jack o tire dali. E entrando dentro da mansão Marsh, a gente passa por diversas salas estranhas e muito tiroteio, o jogo já descaralhou totalmente pra ação e aventura aqui. Nós conseguimos liberar o McKay, e com a ajuda dele a gente invade um templo embaixo da casa, onde a gente interrompe uma cerimônia, onde Robert Marsh tava cultuando os Deep Wands, pra que eles protegessem Devil's Reef. E infelizmente, no meio da confusão, ele conseguiu fugir. E em meio a isso tudo, o exército decide bombardear o local, e você tem que correr por um velho túnel de mineração. Mas Jack provavelmente deve ser parente do Joseph Klimber, porque no meio da fuga o pino desabe e o Jack cai no meio do mar. Por sorte, destino ou forças superiores, nós somos salvos pelo Cutter Urania, o navio que tá na invasão, indo em direção a Devil's Reef. E a gente está salvo, por enquanto. E dentro do navio, nós conhecemos o capitão, a tripulação e tudo mais. E a gente tem visões, aquelas visões que a gente vê pelos olhos de outras pessoas, ou de outras coisas, que alguma coisa tá se aproximando pelo mar. E durante uma tempestade que aparece do nada, o barco atacado por isso. Espera, deixe de longe do lado! Essas são as criaturas que a mãe da Ramona se transformou e acabou matando a própria filha. E elas são feias. E não feias de um bom sentido, tipo tenebroso, assustador, e sim só feias, chatas, patéticas. O jogo todo faz esse suspense pra mostrar o que que é esses bichos. E quando mostra, é meio... broxante, sei lá. E aqui é só ficar dando tirinho neles até eles irem embora. Depois de quase toda a tripulação ser morto nesse ataque, sobra só você, o oficial Winter e um recruta. Nós vamos até a sala do capitão pra pegar as chaves pra artilharia do navio e... Ah, merda. Mas a gente sempre acha um jeito de entrar onde a gente quer. A gente consegue pegar a chave e agora é só voltar pro Winter e o... Ah, merda. E durante todas essas indas e vindas, nós temos visões o tempo inteiro de alguma coisa se aproximando por baixo do navio. E indo até a artilharia, nós nos aproximamos da proa e vemos isso. Sério, essa foi a única parte do jogo que eu me arrepiei inteiro. Quando finalmente Dagon, em pessoa ou em peixe, vem te confrontar e é muito bom como essa cena é construída. A chuva aumentando, a nossa visão ficando um pouco turva e quando ele emerge do mar, o Jack fica completamente desesperado. Depois de ver aquela criatura na frente dele, ele começa a falar consigo mesmo que ele vai morrer, que não tem mais jeito. É tudo muito bem feito. E essa cena é particularmente mais arrepiante pra mim porque eu tenho talassofobia. E qualquer jogo que tenha mar, mar aberto e você tenha que entrar dentro do mar pra fazer alguma missão ou alguma coisa, eu travo completamente. Eu lembro de Shadow of the Colossus, que tinha um colosso que era aquático e você tinha que enfrentar ali dentro d'água. E eu não consegui passar dele, cara. Eu desisti do jogo por um bom tempo. O maior jogo de terror que eu já joguei na minha vida foi Subnautica. Então esse tipo de bicho vindo de dentro do oceano me dá ciricutico. E bom, nós derrotamos ele usando o canhão da artilharia do navio e mandamos Dagon de volta pras profundezas. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e Jack acaba caindo no mar após a luta contra Dagon. Mais uma vez escapamos da morte e acordamos na costa de Devil's Reef. E entrando mais a fundo na ilha, a gente acaba achando esse buraco que tá saindo muito vento de dentro dele. Essa frase ficou estranha. E qual é a decisão mais óbvia de se fazer numa situação dessa? É pular dentro do buraco, é claro. E aqui estamos, Hilae, a cidade submersa de Cthulhu. E em algum lugar aqui, ele dorme. E assim que chegamos e temos essa visão da cidade, nós também vimos um navio da marinha que já tá bombardeando ela. Mais uma espécie de campo de força, ela tá protegendo a cidade. E logo após isso, o Sebastian Marche chega numa espécie de portal. E nós vamos atrás deles e somos capturados. E isso é uma das coisas que mais me irritam em filme, jogo, sei lá. Tipo, ah, esse cara tá atrapalhando nossos planos, ele pode nos impedir, o que faremos? Ah, joga ele em uma cela, extremamente fácil de escapar. E após claramente a gente escapar da cela, entramos mais a fundo dentro da cidade. E esse jogo aqui tem muita coisa interpretativa. E esse local onde a gente tá, eu acho que não seja exatamente a cidade em si. E sim embaixo dela, onde ficam os prisioneiros, os túneis de fuga, etc. E dentro de um desses túneis, a gente acaba vendo essa cena aqui. O que você acha que você está fazendo, Robert? Nós estamos no meio de uma invasão, e você tem a nossa ordem cantando hymns? Você é um louco, Sebastian. Eu exigio a ordem Dagon, não você. A pesquisa deve ser protegida em todos os custos. Eu cortei o labo, Sebastian. O que? Isso é louco! Você não vê o quanto foi o mestre chegou? Os experimentos não são de preocupação para mim. Todas energias devem ser dirigidas para completar a tradução dos tablets. O trabalho de meu grande-grandfather devem ser terminado. Vá-se seu corpo de trabalho de volta para o show. Você não é de forma mais utilizada à ordem. O que não vai acontecer, Robert? O que eu vou fazer é que você não vai acontecer. O que eu vou fazer é que você não vai acontecer. Não vai acontecer. O que você vai acontecer é que você não vai acontecer. Sebastian é irmão do Robert Marsh e queria ir embora da cidade para proteger seus experimentos. Robert não iria fazer isso e mandou todos para uma espécie de capela para rezar para a mãe Hidra proteger a cidade. E isso acaba causando esse conflito entre os dois. A gente acaba caindo e tendo que lutar contra Robert. Robert Marsh, o líder da ordem de Dagon. Uma das entidades mais poderosas do Cthulhu Mythos. E nós matamos esse cara com a peixeira. E após esse encontro decepcionante, nós achamos uma sala muito parecida com aquela que nós encontramos na velha casa em Boston. E após ativarmos o mecanismo da mesma forma que ativamos daquela velha casa, somos teletransportados para um local onde tem uma arma que parece aqueles arcos voltaicos. E essa arma mais forte do jogo, ela mata todos os inimigos com um hit só. Logo mais pra frente, nós passamos por uma ponte de pedra extremamente estreita, tomando por uma escuridão. E pra mim, essa é uma das partes mais sinistras do jogo. Porque do nada começa um tremor, a tela treme inteira, nossa visão fica turva e essa criatura, essa coisa sai de dentro da escuridão. E isso me deixa pensando, se o jogo soubesse usar essas criaturas a seu favor, seria incrível. E após matarmos esse troço, nós chegamos aonde os sacerdotes estão cultuando Hydra. E lá vemos mais um dos Deep Worms. Mãe Hydra, em carne e espinha. E aqui é mais um puzzlezinho pra derrotar o boss. A gente enche essas piscinas com água, usamos aquela arma estranha pra eletrocutar ela. E assim, as defesas da cidade encarem. E sem muito tempo pra perder, ou raciocinar o que tá acontecendo, a gente tem que correr. Porque a marinha vai bombardear a cidade inteira. Então corremos o mais rápido possível pra aquele portal da onde o Sebastian veio. E nós fomos teletransportados para a Mansão Marcha. Onde o Lucas McKay e o Edgar Hoover te encontram e vê você desmaiar lá mesmo. E é nesse ponto que nós temos uma espécie de um flashback. E é aí que nós vemos aonde o Jack passou, aqueles 6 anos desaparecidos. Após o Jack ativar aquela máquina, lá no começo do jogo, aquela criatura que saiu de dentro dela. É um It, que é uma das criaturas do universo do Lovecraft. Os It são uma raça muito avançada tecnologicamente e a mais inteligente de todas. E essa cutscene mostra o Jack num corpo de um It conversando com outro It. Aquele que abduziu você. E aqui abre espaço para diversas interpretações do que que tá acontecendo. Já que o jogo mistura duas obras de Lovecraft. Sombras de Innsmouth e a sombra vinda do tempo. Mas eu tenho uma teoria e isso aqui foi o que eu entendi. Fica à vontade pra dizer o que você entendeu aí. Mas o que eu entendi foi isso. A raça dos It, apesar de ter a mente mais avançada de todo o universo. São extremamente fracos em batalha corpo a corpo. E no momento eles estão em guerra com os Flypollets. E estão perdendo. Mas os It preveram que seriam derrotados. E fugiram pro futuro estudando diversas raças. E a que mais lhe chamaram a atenção foi a raça humana. O It que tá conversando com a gente explica que o maior poder de um It é a troca de mentes. E ele já havia trocado a mente com o pai do Jack. E é daí que vem esse dom do Jack de poder ver pelos olhos de outras pessoas. E aqueles cultistas do comecinho do jogo. Do Fellowship of the It. São cultistas que cultuam os It. E a mando deles os cultistas rastrearam e acharam o Jack. E chamaram até o local pro It entrar em contato com ele. No final Jack recupera as memórias dos anos que ele ficou na cidade do Zith. E aprendeu e viu muitas coisas. E junto com o que ele vivenciou e presenciou na ordem de Dagon. O deixou completamente louco. E aquele louco que a gente vê no começo do jogo. Lendo o diário do Jack. É o próprio Jack. Ele não suportou tudo que viu. E sabendo dessa verdade sobre o mundo. Ele decidiu escolher a saída mais fácil. E se enforcou no manicômio de Arkham. Puxando isso. Bom, e era isso. Como eu disse, eu queria passar a história do jogo, os sentimentos que eu tive jogando ele pra vocês, do melhor jeito que eu conseguisse. E teve muita coisa que eu tive que deixar de fora aqui, como histórias paralelas, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo, no mínimo, decentemente. Eu particularmente não gosto de ficar pedindo like pra se inscrever no canal, porque eu acho que isso tem que ser uma coisa orgânica, sabe? Uma coisa natural. Mas dessa vez eu tô pedindo por uma ocasião especial. Eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo mais contando a história mesmo do jogo, mais longo e tal. E também pra ajudar o engajamento do canal que vem caindo muito esses tempos. Então se você puder comentar qualquer coisa aí, eu já agradeço. Ah, eu queria dizer que eu queria um segundo canal, e lá eu vou postar umas gameplays e coisa do tipo. A meta é voltar com tudo e postar três vídeos por semana. Um nesse canal e dois no secundário. Eu tô com tempo, e agora vai. Eu espero. Bom, no resto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e até mais. Tchau.